Se você visse uma cena como essa, o que você faria? Você teria medo ou não? Na verdade galera, isso foi divulgado nesse vídeo esses dias e tinha muita gente afirmando que seria uma serpente gigante aí de um rio mas hoje vamos falar aqui nesse vídeo toda a verdade né, já que esse vídeo está sendo muito polêmico e muitos estão afirmando que isso que está causando na água é um tipo de uma serpente marinha mas antes do vídeo já vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante então galera, como dá pra ver nas imagens, não sabemos se a pessoa que filmou, filmou isso por acaso ou de propósito mas dá pra ver, dá pra pensar que é algo monstruoso que está na água galera mas com bastante tempo ele não sai né, eles filmam, filmam, filmam e esse animal que eles estavam supondo não sai, não aparece nada para fora da água para ser detectado mas agora eu vou mostrar e vou afirmar pra vocês e vou desvendar esse mistério galera que muitos estavam afirmando ser uma cobra gigante sem nem perceber, ter nenhuma prova galera, na verdade isso não se trata nem de um animal e sim de um equipamento de ancorar barcos e por causa da correnteza esse equipamento ele fica de um lado para o outro fazendo esse movimento mas na verdade ele não está saindo do lugar a imagem vê a água correndo essa água é corrente e não é esse equipamento que está andando e sim a água que está correndo então dá pra pensar que se trata de algo mesmo um animal mas se trata toda a verdade é que se trata de apenas um equipamento de ancorar barcos e se você gostou desse vídeo galera viemos aqui apenas revelar isso pois muitos estavam afirmando se tratar de uma cobra de um sei lá galera eu acho que tem tantas coisas na internet que a gente deve ter cuidado e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal também não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo obrigado a todos e valeu e aí o que é isso? A CIDADE NO BRASIL